Bom, mas me diz uma coisa, o que é uma NFT? Você sabe o que é uma NFT? Então nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples, passo a passo, pedaço por pedaço, para que você entenda de uma vez por toda, simplificadamente, o que é uma NFT. Se você não tem ideia do que é uma NFT, esse vídeo aqui foi feito para você. O que é uma NFT? Bom, muita gente chama NFT de nativo digital, chama de item exclusivo, item inalimitado, item único e é um item que você pode transferir de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo através da rede da blockchain. Meu Deus, Felipe, mas o que é blockchain? O que é NFT? Você não está me explicando ainda. Calma, calma, espera mais um pouquinho que eu vou chegar lá. É só para vocês entenderem que NFT é também chamado de arte digital, ativos digitais, e são itens que você pode transferir para todo lugar do mundo. É para isso que eles servem. E eles transitam em um lugar que a gente chama de blockchain. Eu sei que todos esses conceitos, todos esses nomes são novos para você. E eu estou aqui exatamente para te explicar, parte a parte, de forma simples e fácil, para que você consiga compreender o que é uma NFT. Então, vamos para o primeiro passo aqui. NFT. NFT não é um produto. NFT não é uma marca. NFT é apenas um termo genérico para nos referirmos a tokens digitais não fungíveis. Então, NFT é só isso. Termo genérico para falar de token digital não fungível. Felipe, não me ajudou em nada. Eu não entendi o que é um token digital. Eu não sei o que é não fungível. Calma, calma, que eu já combinei aqui com você, que eu vou te explicar passo a passo, item a item, de forma fácil, em cinco partes apenas. Em cinco partes eu vou te mostrar tudo sobre a NFT. Mas a gente tem que ter essa ideia, em geral, de que NFT é um termo genérico. Ou seja, nem tudo pode virar uma NFT. Mas NFT, ela se refere a qualquer tipo de token digital que circula dentro de uma blockchain, que não seja um token fungível.